Olá pessoal, sou o Nelson Guerra, falo aqui do Que Tal Verde e Álvares Machado. No vídeo anterior, nós falamos sobre a Fred Ives e ficou de fazer o plantio da roseta. Já está cicatrizado, pode ver que ficou escurinho já aqui. É só depositar no pote, dar uma apertadinha, está plantada, em 15 dias já começa a ativar o sistema radicular dela, ela já começa a se nutrir do substrato e já está uma nova muda. Hoje nós vamos falar sobre o Sedum Adolfi e para que fique mais rápido o vídeo, eu já fiz a coleta das folhas, já fiz as decapitações. As folhas já estão depositadas aqui no substrato, pode ver. Essas bandejas, aquela bandeja que vem de salgados, faço uns furos no fundo, com aquele ferro de sol da equipamento eletrônico, coloco substrato, coloco substrato, uns dois dedos e coloco as folhas. As rosetas, eu fiz a coleta delas há dois dias já, né, já plantei elas, algumas, né, e vou acabar de preencher a cuia. Veja bem. Lembrando que você não deve colocar poucas rosetas, porque colocando mais assim, maior quantidade, ela vai ter um processo mais rápido de crescimento. Ela vai competir entre as outras rosetas e vai crescer mais rápido. Simples e fácil de fazer esses replantos, né, essa multiplicação. Aqui é... tem um... tem um clima meio seco e as pessoas me perguntam como eu faço a minha... a minha irrigação de suculentas e é difícil você determinar a quantidade de dias, porque cada ambiente é um jeito de elas secar mais rápido o substrato. Então, você deve... você pega o pote e enfia o dedo. Se sair sujo, é porque tá hidratada. Então, você não precisa hidratar. A minha aqui, por ser um clima bem seco, eu hidrato ela cada dois dias. Dois dias eu dou uma chuveirada nelas e elas vão se mantendo vivas. Ok? Se você quer conhecer mais um pouquinho de botânica, né, para enriquecer seu conhecimento, eu vou deixar aqui embaixo um link de cientistas que trabalham em botânica e vão fazendo as suas descrições, os seus estudos. Então, se você quer aprofundar um pouquinho, é só ver aí no link embaixo. Ok? Esse foi mais um vídeo, bem curtinho, bem rápido, porque suculenta não dá tanto trabalho assim. Se você gostou, deixa o seu like, aí ajuda a mostrar para mais pessoas que o conteúdo é interessante. E se não for inscrito no canal, você se inscreve aí, que eu vou postar mais vídeos e a gente vai disseminando o conhecimento de suculenta e o plantio delas. Ok? Valeu!